Vamos lá rapaziada, vamos abrir umas caixinhas aqui no CSGO.net como quem não quer absolutamente nada. Estamos com 900 dólares e 6 mil bonus points, vamos começar brincando aqui na caixa do Falenzão. O Falenzão deu pra gente uma Alpazimove, você pensa que é uma Alpazimove né? A verdade é que é uma M4A1S Blue Phosphor, que eu provo pra vocês com esse aprimoramento bem sucedido. É a magia do Falenzão irmão, eu tava louco atrás da SM4, pronto. Ah mas aí tem a questão do cupom né irmão, o cupom é CALVO, 40% de boca. Ah e tem mais uma coisa irmão, você ainda participa do sorteio mensal, que vai ser encerrado daqui a apenas 5 dias, é isso mesmo. O sorteio mensal de fevereiro barra março vai ser 10 facas fade. É só usar o cupom CALVO no CSGO.net e mandar print nesse formulário, o link dele tá aí na descrição, tá bom? É só clicar em participar e boa. Cada dólar depositado no CSGO.net é uma chance de ganhar. Guys, o CSGO.net já voltou com tudo, já voltou com as skins absurdas, ó. Já voltou a dar pra depositar por PIX, agora voltou a dar pela G2A, tudo voltou ao normal. E vamos brincar aqui na caixa do Falenzão, hoje eu vou apenas brincar na caixa do Falenzão. Alpazimove de novo. E a Alpazimove agora é uma Bowie Doppler. Que eu vou provar pra vocês novamente. Não foi dessa vez. O Chelsea ficou proibido de vender mercadoria, vender bilhete de estádio, os caralhos. Você viu o que aconteceu com o Chelsea? Porque o dono é russo. Ah, é verdade. O Chelsea tá sendo vendido. Vamos fazer uma vaquinha pra comprar o Chelsea? Um milhãozinho paga? Um milhão, oferta boa, hein? Olha só. Peguei a M4. Que o Falenzão me deu. Mano, engraçado é que eu dei uma dessa daqui pro Falenzão, né? Quem lembra? Tá aqui, ó, o Falenzão aceitando. Eu dei uma dessa pro Falenzão. E o Falenzão usa até hoje esse M4 que eu dei pra ele. É a atual dele, ele usa. E agora o Falenzão me devolveu a skin, só que de uma outra forma. E agora, uma luvinha verde pra combinar com a M4 azul. Aí você vai me perguntar, pô, Salão, o que tem a ver verde com azul? É que o Falenzão é daltônico, irmão. Eu vou tentar só mais uma loucurinha e vou parar por aqui. É essa luva roxa que o Falenzão tava usando. Eu vou tentar 20% nela. E eu ruim, parei. Vamos tentar 20%. Agora eu queria essa luva, hein? Tá, eu vou tentar menos. Vou tentar 98%. Ai! Tão perto! Tá lá! Tá lá! Tá vendo se a gente tivesse desistido? Se a gente tivesse desistido, a gente tinha mamado. Mas ganhamos! Tá, sei lá, acabei saindo do lucro. Como eu lucrei mesmo, velho? E se dane, Butterfly, Casey Hatton de somente 100 dólares. Pra acabar, é o último. É o último mesmo. Parou. Esses 300 eu vou guardar pra fazer uma brincadeirinha daqui a pouco aqui na live. Uma brincadeirinha que o chat gosta. Vai ser tipo assim, ó. Fichafa. Fichafa falou alguma coisa aí no chat. Eu venho aqui, ó. Fichafa. Eu tenho 1% de pegar essa faca aqui pra você, Fichafa. Se der bom, ela é sua. Ô, Fichafa. Perdeu. Essa é a brincadeirinha que o chat gosta. Se ganhar, o menino do chat fica feliz e eu não gasto quase nada. Stonks ou not stonks? Ô, minimal wear, velho. Deixa eu ver essa daqui lá dentro de mim. Ó! Peguei. Peguei, peguei. Então aqui tá a luvinha nova. E aqui tá a M4 nova. E a Alpe... Ih, vazou. Ai, vazou. Esse aqui era outra coisa. Mano, papo 10. O Fallen tava com um kit na live dele semelhante a esse meu, ok? Porém, era uma Emerald no lugar dessa faca minha. Não muda quase nada, né? Apenas 90 mil reais. Mas aí tem um ponto. Essa luva minha tá muito mais nova que essa que o Fallenzão tava usando. A luva minha vale o quê? 500 reais a mais que a dele. E a faca dele vale 90 mil reais a mais que a minha. Tá balanceado. Inclusive, Fallenzão, se você quiser trocar o seu kit pelo meu kit, tá aí, velho. Com muita dor no coração de ter que me despedir dessa luva maravilhosa, velho. Só porque é você, Fallenzão. Aí, mano. A luvinha com a M4 nova. Pô, essa M4 tá louca também, mas dá pra ela ficar melhor. Dá pra fazer um craftzinho nela melhor. Só que o float dela não veio muito bom. O float dela veio meio badara. Essa aqui na parte da onde segura ali, ó. Ó, perto da mão, tá vendo? Eu acho que eu vou tentar pegar outra. Essa daqui eu vou sortear pro chat. Ó, Smurfão. 1% se você pegar essa boa pra você, Smurfão. Mamou, Smurfão. Não veio pra você, não. Deixa eu ver mais um. Fantezinho, Fantezinho. Agora é a sua vez, Fantezinho. Toma uma ali pra você, 1%. Ai, Fantezinho. Léo Coelho. Coelho dá sorte, né, velho? Léo Coelho eu tô sentindo que vai dar bom, velho. Ai, foi quase. Será que ninguém vai ganhar a faquinha, velho? Manda fazer 1% pra Medusa. 1% pra Medusa, irmão? É 29 doll. Vou fazer só de sacanagem. Aí, ó. Perdi 29 doll, que poderia ter sido 29 pessoas sorteadas. Parabéns. Você fudeu o chat, velho. Você fudeu o chat, oficialmente. Comigo vai dar certo. BR Petrinha. BR Petrinha. Toma ali, BR Petrinha. É do BR Petrinha. BR Petrinha, você foi o sortudo. Foi você, BR Petrinha. Foi você. Foi você. Já peguei sua faca. O BR Petrinha, você tem a missão de daqui uma semana, quando acabaram o trade lock da faquinha, mandar mensagem no chat, me lembrando de mandar a faquinha pra você. Agora, guys, eu vou meter o louco pra essa butterfly. A win. Caguei. Foi, eu não quero nem ver. BR Petrinha, tu não é sub e tem prime? É bom esse próximo prime, sempre eu, hein? 10 no Pix? Porra, 10 no Pix? O que eu vou fazer com 10 real no Pix, irmão? 2 salgado? 2 salgado na onde? Salgado é 7 reais. 2 salgado vai ficar faltando. É a pergunta que eu faço todo dia, quando eu abro a conta do Nubank. O lema do Nubank é aquele, velho. Torce pra ele te dar o aumento no cartão. Liberou ali 5 mil de crédito. Aí tu fala, ô, obrigado Nubank, de coração, que Deus lhe pague. Nubank vai falar, ah, Deus te abençoe também. Morreu o assunto. Deus lhe pague, porque eu não vou. Aí mês que vem teu nome tá no Serasa. Que Deus lhe tire, né? Guys, a faca do menino voltou. Vamos tentar pegá-la novamente. Ela não tá disponível, mas tem uma paracordia aqui, que é top também. Inclusive é melhor que a estileta. Mas dá bom. Vamos lá, rapaziada, ó. Uma notificação de troca é a faca do menino que ganhou aí na live. Tá, e tinha chegado, mas essa aqui é melhor. Uh, pouco usada, papito. Estourou, estourou, estourou no norte. Ó, tá maluco, tá bonita, tá bonita. Essa paracordia é nice demais. Vamos ver quanto que ela tá valendo, de curiosidade. Mil reais. Muito obrigado, saulão. Tamo junto, lindão. Enquanto você não precisar vender, não venda. É presente do saulão, fechou? Olha que louco. E olha a puxada dela lá. Joga de uma mão pra outra, ó. Pera, pera, pera. Aí, ó, tumba ali. E é branca, velho. Nossa, olha o kitzinho, que lindo. É louco, ficou bala, mano. Parabéns, irmão. Parabéns. Tamo junto, ó. Cupom calvo no csgo.net pra ter profite e sorte, fechou? É nóis. I've been on go since a kid, now I got house full of kids. Yeah, I keep running a sick, keep making that money flip. I've been on go since a kid, now I got house full of kids. Yeah, I keep running a sick, keep making that money flip. Way up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. That went way up. Bend that mouse to feed, I'll pray that check flow stay up. All of my bro...